Viro e desfaço, esse nó que eu mesma faço Tô correndo, tô dançando, fico tonta e cadê E não vejo a outra ponta, esperando por você Nessa vida que é um nó, eu me amargo nesse laço Tranço o braço nessa história, que a memória não quer esquecer Lá no festival, que julgam musicais O verdeiro levou um samba, que falava da esperança de alguém A mulher do padeiro lá da padaria Que bonito o samba A mulher do engenheiro que constrói quem? Que bonito o samba E a mulher do músico A música A música A muita sensibilidade Ela mora perto do aeroporto, de invadir chegando nela e do que O avião voando desafiando a gravidade subindo ao céu Ela mora perto do aeroporto, dizendo que seu dia eu quis adorar Só jogando, encontro paraquedas ou com as asas que eu ouro como ela Ela mora perto do aeroporto, e eu ficava louco só de vergonha pra mim Dizendo que no fim eu ia ser o pai do filho dela Ela mora perto do aeroporto 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 A mulher pode vir depois Eu quero o pai de arroz A mulher pode vir depois Vamos lá!!! Eu quero o pai de arroz A mulher pode vir depois Eu quero o pai de arroz Eu quero paz e amor Que maravilha! Chacobu! Paz e vira 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 Paz e vira